O homem na frente da lotérica não sabe, mas será baleado em poucos segundos. Ele é abordado por um criminoso que carrega uma mochila nas costas. José Francisco Marciano, o comerciante, reage, luta com o bandido, que logo recebe a ajuda de um comparsa. Este de camiseta vermelha, que fora do vídeo, atira no comerciante. Os assaltantes fogem sem levar nada. Os caras vêm e atiram, tudo menor de idade, como vocês já falaram. E vamos ver o que vai dar isso aí, né? Pelo visto, não vai acabar em nada. José Marciano chegou a ser socorrido e passou por cirurgia, mas morreu no hospital. Um mês depois, policiais do 2º DP de São Paulo prenderam três criminosos, que participaram da tentativa de roubo seguida de morte. Dois são menores, entre eles o que atirou com 15 anos de idade. Um quarto envolvido, também menor, já estava preso na Fundação Casa, acusado de participar de outros assaltos. Da Tena, ainda segundo a investigação, o bando que assassinou o comerciante é formado, na maioria, por menores de idade, criminosos extremamente violentos e especializados em roubar bancos e também casas lotéricas. Com os acusados, os policiais apreenderam também três armas, uma delas usada na morte de José Francisco Marciano. O crime foi no bairro do Bom Retiro, centro de São Paulo, onde o comerciante trabalhou por 30 anos e já tinha sido roubado outras vezes. A gente se pergunta como que eu posso tirar a vida de uma pessoa por uma coisa que não é minha. E a gente saber que vai ficar por isso mesmo. Virou uma estatística. Quem sofre? Nós, que somos amigos. A família? Cadê a resposta? Cadê a resposta? Cadê a resposta?